Eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto Oi, meu nome é Daphna, estudo na escola Petrolinha de Siqueira E hoje eu vou contar pra você a história da Chapeuzinho Vermelho Era uma vez uma menina de cabelo escuro e olhos verdes Um dia sua mãe disse, Chapeuzinho, vai levar essa cesta de frutas para sua avó Vou sim, mamãe Só que a mãe dela disse que não era pra ela ir pelo caminho da floresta Disse que era pra ela ir pelo caminho das flores Só que ela decidiu ir pelo caminho da floresta para chegar mais rápido Ela encontrou o lobo mal Aí o lobo mal perguntou onde é que ela ia, ela disse que ia na casa da vovozinha Aí o lobo mal chegou lá na casa da vovozinha antes Engoliu a vovozinha, engoliu a vovozinha, vestiu suas roupas, se deitou na cama Quando o Chapeuzinho chegou, perguntou a vovó E aí E aí E aí E aí E aí